E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube Hoje vamos ver se eu consigo fazer o teste aqui do GPS, né, comparação do GPS com o velocímetro O tempo tá nublado, mas eu tô tempão querendo fazer esse vídeo, mas com o tempo assim nublado o GPS do celular não é preciso Mas vamos ver se eu consigo aqui fazer, se a gente consegue fazer esse comparativo aí Eu vou num trecho ali de estrada que eu acredito que possa estar melhor aí, as condições climáticas podem estar melhores E a gente, pra fazer, até porque eu teste em velocidades mais altas, mais elevadas e lá acaba sendo a melhor opção Porque é onde você consegue atingir essas velocidades mais elevadas com maior segurança Mas de antemão, já peço aí que você deixe aí seu like, né, porque ele é muito importante, que ajuda a referenciar o vídeo aí no YouTube E não se esqueçam também de compartilhar o link desse vídeo aí, todo mundo se conhece, que tem a Lander 250 Porque com certeza esse vídeo aí vai ser muito útil aí, né, porque nós sabemos que o painel tem a diferença pra velocidade real O do GPS é a velocidade real, né, então vamos lá É, de antemão, já eu vou fazer a medição aqui de 50, 60, 70, né, então vamos aqui Estabeleizar 50 km por hora aqui na pista lateral, no cantinho mesmo Opa, tô mais rápido 50 no painel 50, 46 50 no painel, 46 no GPS Vai ser sempre assim, eu vou falar sempre a velocidade do painel e a velocidade do GPS, valeu? Vamos lá, vamos lá Estabilizar 60 55 É isso? Vamos lá 60, rapaz 50, ou 54, eu tô na dúvida, vou ver na hora da edição Vamos ver 70 km por hora Mas tá reduzido, fica mais fácil de tentar manter a velocidade 70, 64, 64, 64 Agora vamos pra 80 50 quebrós 70, 64, 46, amująças a gente 70, 64, 5,6, am vazando 90, 72, amazione 80, 75, 감am 80, procentenal 80, amoeira 85, amoeira Pedäkiko 74 pelo menos é isso, deixa eu confirmar aqui se é 74 mesmo vamos lá, 80 80 aí eu to na dúvida se é 73 ou 74 80 caraca, ainda não consegui estabilizar 80, sempre vai um pouquinho mais de um pouquinho a menos 80, 74 isso mesmo, agora vamos a 90 aqui o limite é 80 ainda desse pedaço aqui, só lá na frente que sobe pra 90, pra 80 é pra 100 eu consigo medir 90 km por hora então vamos mas acho que o último radar já passei ali né, então dá pra gente botar aqui 90, vamos lá 90 e aí e aí e aí 90 90 83 90 83 Passar a quinta e vamos medir 100 km por hora A margem, nessa medição, a margem não importa O importante é a velocidade que está sendo indicada Aqui no painel A senha acho que eu vou conseguir ali No Carvalho Pinto Com descida muito ruim Subida muito ruim Também não é muito bom fazer esse tipo de medição não Aqui vai ser uma descida bem negra Vamos lá, vamos lá Eu não consigo tirar essa dúvida 193 100 km por hora 93 Aqui estava piscando ali 92 e 93 Aqui estava piscando ali 92 e 93 Então 100 e 93 A 110 e 120 a gente marca ali na... Fazer a medição na Carvalho Pinto e já volta Entrando aqui na Carvalho Pinto ali no trecho ali de descida ali Marcou 100 em 92 e a gente tira limpa aqui na Carvalho Pinto Tira limpa, está ventando muito forte também E vai ser complicado aí E vai ser complicado aí atingir a velocidade de alto para conseguir fazer a medição né Porque o pior de tudo é você estabilizar na velocidade Pelo menos por um, dois segundos no meu celular né O tempo de resposta dele Então é complicado você fazer isso com um vento muito forte Vamos lá aqui 193, é isso mesmo O 92 está na dúvida Vou botar 93, vamos botar 110 110, 102 Vamos ver se consigo botar 120 antes do retorno Está ventando muito forte Eu já passei aqui em frente até a Polícia Motorial Estadual A 120 com ela Está ventando muito forte aí Mal pô, eu estou com o carro enrolado Não consegui atingir 120 Vamos ver se do outro lado eu consigo atingir os 120 km por hora Para a gente conseguir fazer essa medição aí da melhor forma possível aí Para ter um comparativo né Mas a base aí está 5, 6 km por hora Depois 7, depois 8 Né Então está uma média aí Alta na minha opinião Mas é normal aí A média é bem normal E não é tão alto que nem por exemplo da Factor Na Factor a diferença é bem maior Eu retorno sempre aqui Porque não tem mais retorno ainda A frente é um pedágio De 6 reais para a moto 6 ou 7 Aí eu vou para cá Que é de graça Não tem pedágio Tem um pedágio Mas é lá embaixo Vamos ver se consigo meter 120 aqui Que eu já pego o retorno para casa E aí Vamos lá. 120 e 112. Aí eu vou passar um pedacinho ali pra ver se consigo dar um top speed aqui nela. Mas acho que já deu pra ver direitinho aí. Então pelas minhas medições a diferença mínima foi de 5 km por hora e a máxima foi de 8 km por hora. Vamos ver o top speed nesse decidão aqui. Tá ventando muito forte. Ah, deu 129, 119 mais ou menos, eu acho. Então podemos ver que em velocidade acima de 120, a diferença, pelo que viu ali no painel, né? Eu vou confirmar na edição aí, mas é 10 km por hora de diferença acima de 120 de velocidade de painel. Pelo menos aí, vamos ver aqui, mais um aqui. Aí depois eu pego o retorno, mas vamos lá, mais umzinho aqui. Aqui eu venho mais embalado. Vamos ver se eu consigo. Tá desolado, vamos lá. Tá desolado, vamos lá. Tem um top speed 133, 123. Mais do menos isso. É. Foi isso mesmo. Dá mais ou menos essa diferença mesmo aí. Você pode jogar aí pra cima. Valeu pessoal É, espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo De teste aqui do comparativo do GPS Com o painel Do instrumento, a diferença da Lander É o padrão mesmo O padrão de diferença da Teneré Na verdade a diferença Eu acho até mais positiva do que da Teneré Acho que é até um pouquinho maior E ela que se manteve ali 8 km por hora 9, 10, 130 km Eu acho que Foi um bom resultado Uma diferença bem Bem aceitável Não é razoável nem boa Na verdade eu nunca de moto que eu peguei uma boa diferença A diferença simbola que eu falo assim Que eu fiquei satisfeito Foi a Meteor 350 que tinha diferença de apenas 3 km por hora Em todas as velocidades Que eu medi Então Era uma diferença fixa Eu achei isso muito positivo Para o ETO 350 Eu achei muito boa Já as outras motos Sempre tem a diferença variável E a Lander deve estar aí na média Gostaria que fosse menor a diferença Para a gente ter uma maior Confiança no velocímetro Uma maior confiança De precisão No caso Para fazer o cálculo de tempo de viagem Essas coisas Né Porque Ah 90 Você faz tanto tempo Mas aqui você não faz Porque você trabalha A galera está 82 Então você perde aí Uma boa diferença Mas está dentro aí do aceitável Está dentro Do razoável aí Valeu? 135 125 Top Speed registrado É Como pós-crédito Está aí Bom Espero que tenha conteúdo Que tenha sido muito Para vocês Não se esquece De deixar seu like Seu comentário E Se inscrever no canal Para Receber notificações Quando postar novos conteúdos Aqui A bordo da minha Má Lander 250 Valeu pessoal É isso aí Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até o próximo Tchau Tchau Tchau